Oi, meu nome é Caio Caiazo, a gente está aqui para falar de cinema brasileiro. Isso aqui é simbólico, é um livro simbólico porque nós vamos falar de uma das mais bonitas e sensíveis adaptações da literatura brasileira para o cinema. Da obra da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Vou começar com uma informação que não é surpresa para ninguém. Clarice Lispector é uma das grandes e mais ecoantes vozes da nossa literatura. Mas a obra da Lispector, tão influente, poucas vezes foi adaptada para o cinema. Olha que curioso. Quando ela lançou A Hora da Estrela, desde sempre foi destacada a dificuldade formal do livro. Mesmo que foque na figura da Macabea, que é uma nordestina que vai tentar a vida na cidade grande, o texto alterna entre primeira pessoa, terceira pessoa, é realmente uma quebra em qualquer expectativa possível. É um livro que muitas pessoas considerariam infilmável. Pulamos para 84, quando a Suzana Amaral, já com 53 anos, ousou o desafio de adaptar Clarice Lispector, não qualquer obra dela, A Hora da Estrela. A Suzana Amaral já tinha uma experiência com documentário. Ela fez várias curtas-metragens, inclusive Sua Majestade Piolim, focado na figura do palhaço Piolim. E Semana de 22, falando sobre um movimento modernista que marcou a história da arte no Brasil em 1922. Então ela tinha esse olhar documental já muito trabalhado, já experiente. A Suzana Amaral leu, releu, estudou possibilidades e deixou o livro em casa. Seria muito difícil fazer uma adaptação completamente fiel. Resolveu fazer uma obra visual cinematográfica. Para isso, ela usou esse olhar documental dela, no modo como ela capta a cidade, mas principalmente no modo como ela capta uma pessoa perdida na cidade. As próprias palavras da Lispector definem a trajetória da Macabeia como a história de uma inocência pisada, uma miséria anônima. Olha que forte isso, uma miséria anônima. Foi isso que a Suzana Amaral tentou registrar através da câmera dela. Antes de fazer A Hora da Estrela, ela foi no final da década de 70 para Nova York estudar cinema lá fora. Ela realmente sentiu na pele o que era estar numa terra estranha, o que era ter que se adaptar a uma grande cidade que corria em outro ritmo, que tinha outros costumes, outra língua, outro modo de se comunicar. Essa dificuldade de se sentir presente, parte de um todo. E essa experiência intensa que ela teve fora de sua cultura, em outra realidade, foi fundamental para ela decidir como é que ela ia filmar A Hora da Estrela. Principalmente a invisibilidade da personagem. Ela está invisível no ambiente de trabalho, nas ruas, no metrô. Por todo lugar que ela caminha, é como se ela fosse quase um fantasma. O filme é de 85, mas quantas pessoas, quantas macabéias existem hoje pelas ruas da cidade? É só a gente voltar a andar na rua quando for possível, e a gente cruza com macabéias todos os dias, a todo momento. É basicamente impossível a gente falar qualquer coisa da Hora da Estrela, sem aplaudir, sem celebrar, sem festejar a presença da estrela Marcélia Cartacho. Uma atriz de Pernambuco que foi descoberta pela Suzana Amaral. Simplesmente uma das maiores atuações da história do cinema brasileiro. Sem nenhum tipo de exagero. A postura corporal, o visual, a roupa, o modo de andar, o modo de falar, o modo de olhar e de ser olhada. A Marcélia Cartacho encarna toda a essência da ideia da Clarice Lispector. Consegue compor uma figura autêntica, que tem ecos de Chaplin, tem ecos de Fellini, mas ao mesmo tempo ela é muito autêntica do Brasil, ela é uma figura brasileira. Ontem eu conheci um moço. Ele é lá da Paraíba. Ele é... Metalúrgico. Como é o nome dele? Não sei. Não falou? Você não perguntou o nome dele? Mas você é tontem. O filme A Hora da Estrela ganhou vários prêmios no Brasil, ganhou todos os prêmios no Festival de Brasília, filme, direção, atriz. Mas pouca gente sabe que Marcélia Cartacho, atriz nossa do Brasil, ganhou Urso de Prato no Festival Internacional de Berlim. Isso é muita coisa. Isso é um prêmio internacional completamente merecido, porque é uma atuação arrebatadora que ultrapassa qualquer barreira de língua, de cultura. Como se não bastasse a presença e a potência da Marcélia Cartacho em cena, o filme ainda tem no elenco o José Dumont, que é um dos nossos gigantes da atuação, num dos melhores papéis dele. E tem ainda nossa dama maior da atuação, Fernanda Montenegro, numa participação de luxo. Qual é o teu nome? Batabea. Que nome lindo! A senhora acha? E é um prazer, é um prazer ver esse embate cênico de duas gerações muito distintas, Marcélia Cartacho e Fernanda Montenegro, arrasando em plena sintonia. Calma. Calma, calma, calma. São muitos os motivos pra ver Hora da Estrela, mas principalmente pra descobrir essas duas figuras femininas tão fortes pro nosso cinema. Suzana Amaral, uma diretora paulista que fez o primeiro longa-metragem com 53 anos e não é um filme qualquer, é uma obra-prima. A Suzana Amaral ainda tá viva, com quase 90 anos, mas ela é mais voltada pra parte acadêmica e teórica. E ela fez mais dois filmes. Em 2001, ela fez Uma Vida em Segredo. Em 2009, ela fez O Hotel Atlântico. Sendo mãe de nove filhos, eu disse nove filhos, Suzana Amaral segue inquieta e prepara mais uma adaptação literária, dessa vez levando para o cinema o livro O Caso Morel, de Rubem Fonseca. E a figura da Marcélia Cartacho, que é uma atriz genuinamente, autenticamente brasileira, premiada, valorizada no mundo inteiro, e que tem que ser valorizada por nós também, cá entre nós, né? A Marcélia Cartacho ainda participou de grandes clássicos modernos do cinema brasileiro, como Madame Satã, Big Jato e o recente Pacarrete, que lhe deu o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado. Esse vídeo de hoje é uma homenagem a essas mulheres tão autênticas e marcantes do nosso cinema brasileiro, e também um tributo a Clarice Lispector, que se mantém muito presente e fundamental na nossa cultura através da sua obra Imortal. Caso você tenha curiosidade de vê-la em ação falando, ela só deu uma única entrevista pra uma câmera. Ela foi gravada em 77, poucos meses antes da morte, e ali você já pode ver a personalidade forte, as convicções por trás das obras que ela escrevia. Foi feita meses antes da morte dela, e só foi exibida 10 meses depois dela ter morrido. Mas isso fazia parte do combinado. A condição pra dar essa entrevista é que ela só fosse exibida após a morte. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste, e depois no Rio de Janeiro tem uma feira dos nordestinos, no Campo Santo Cristóv, e uma vez eu fui lá. E peguei o ar do meio perdido, do destino no Rio de Janeiro. Leiam Clarice Lispector, descubram essa mulher e adaptem mais pro cinema. Podem ver novos filmes incríveis como é A Hora da Estrela. Se arrepiem com A Macabeia da Marcela Cartaccio, e tenham certeza, gente, que o nosso cinema brasileiro é muita coisa. E aí E aí E aí E aí